Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Minha gente, eu estou bem, mas estou morrendo de calor. Se vocês estiverem ouvindo um ruído, um pequeno ruído, por favor, não fiquem bravas, ignorem. É porque tá sendo praticamente impossível gravar nesse calor de Alagoas, fiquei até sem fôlego, sem o ventilador ligado. Porque, gente, eu tava aqui, acabei de gravar um vídeo pra vocês, e aí, quando eu terminei, que eu fui conferir, eu tava sem isso aqui todinho de base, porque já tinha soado tanto, tanto que tinha saído a base todinha. Então, por favor, por favor, por favor, não liguem pra esse pequeno ruído que vocês vão ouvir, porque hoje o vídeo é de dica boa pra vocês. Vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz montando kits básicos, assim, de produtos. E hoje é um vídeo especial pra quem está em transição capilar. Eu vim ensinar pra vocês, já tenho que fazer da melhor forma possível e simples também, ensinar pra vocês como montar seu kit de produtos, você que está começando a transição capilar agora. Esse é um tipo de vídeo que te agrada, já curte bastante e me acompanha também nas minhas redes sociais, que é a Erika Vasconcelos, aí tá passando aqui na tela, Instagram e TikTok. Eu posto várias dicas por lá também e, sem falar, que você fica um pouquinho mais perto de mim. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero dizer pra vocês que eu nunca passei pela transição capilar. Muitas pessoas confundem, acham que eu já passei pela transição pelo fato de ter um cabelo curto, né? A gente chegou aqui naquela fase que eu tinha acabado de cortar o cabelo e, na verdade, gente, não. Eu tinha um cabelo muito grande, né? Sofri com porosidade, pintei o cabelo, ele não ficou legal, ficou muito áspero, enfim, foi um atu. Aí eu decidi cortar e recomeçar, também queria mudar o visual. Então, por isso que eu saí de um cabelo grandão pro cabelo curto. E aí as dicas e indicações que eu irei reunir nesse vídeo hoje são baseadas na experiência que eu tenho ao longo desses anos cuidando do meu cabelo e ajudando amigas. A minha mãe passou pela transição capilar, então eu pude ajudar e ver de perto o processo. Tantas de vocês que trocam figurinhas comigo, principalmente lá no Instagram, a gente vai conversando sobre transição, sobre produtos e etc. E, gente, uma das perguntas que eu mais recebo quando as pessoas começam a transição capilar é Érica, o que eu devo usar? O que é que eu devo comprar pra estar usando no meu cabelo durante essa fase? E aí a pessoa já quer jogar tudo fora, o que tem, não quer usar mais, shampoos, máscaras. E, gente, não é bem assim, tá? Você não precisa ser radical dessa forma, até porque o que é que tem na sua rotina é essa avaliação que você vai fazer. O que é que tem na sua rotina, nos produtos que você utiliza ali na sua rotina que vai fazer mal pro seu cabelo que está começando a transição capilar. Porque, vejam bem, shampoos, condicionadores e máscaras, eles não precisam necessariamente ser indicados, né, pra um tipo específico de cabelo pra funcionar bem no seu. Às vezes, apenas um ativo que está dentro daquele produto já vai agir muito bem nas características que o seu cabelo apresenta. Por exemplo, eu posso utilizar um shampoo que ele é nutritivo, que é rico em óleos e manteigas, na composição, que ele não tem apenas os agentes de limpeza e que ele é indicado pra todos os tipos de cabelo. Então, se você tem um produto assim, não vejo problema algum de você continuar utilizando até o final. Isso vale também pras máscaras e condicionadores. Se aqueles produtos ali têm ativos que deixam o seu cabelo bonito, né, se é uma máscara de hidratação que deixa o seu cabelo macio, sedoso, que você gosta de utilizar, não há problema, né, não interfere na sua transição capilar você continuar utilizando esse produto. Porque, vejam um exemplo, esse shampoo aqui, ele é indicado pra cabelos com curvaturas, certo? Aqui eles falam que ele faz uma limpeza hidratante e traz um controle de frizz. Ele é um shampoo nutritivo porque tem óleo de linhaça, mas também tem queratina vegetal. E ele é indicado pra cabelos sem definição e com frizz. Vocês acham que uma pessoa de cabelo liso, um cabelo liso que venha apresentar ressecamento, porosidade, não possa utilizar esse produto aqui só porque ele é indicado pra cabelos cacheados? Claro que pode, pessoal. Claro que tem uma indicação pra um tipo de curvatura, mas o que importa mesmo é o benefício que ele vai trazer pra sanar o problema. Então, se o cabelo liso, ele sofre de ressecamento frizz, esse shampoo aqui, ele vai ajudar. Porque por ser um shampoo mais hidratante e nutritivo, ele não vai causar ressecamento no cabelo. Da mesma forma, um produto que tem a indicação pra cabelos lisos. Há uma linha, que até tem uma resenha aqui no canal, da Pantene, de um shampoo de hidratação. Hidratação provei. Não é indicado pra cabelos cacheados, porém, eu amava o shampoo e o condicionador. Utilizei por muito tempo, e aí depois eu fui intercalando com outros produtos e parei de usar porque não tava mais trazendo resultados legais pros meus fios. Então, lembrem-se disso. Se você começou a transição capilar, se você tem produtos indicados pra cabelo liso, você não precisa jogar esses produtos. Você vai utilizando as suas máscaras, seus shampoos e condicionadores até o final. E aí, quando eles acabarem, você pode começar a comprar outros produtos. É claro que se você não quiser mais utilizar, se você quiser jogar, doar, você pode... é livre, né, pra fazer isso, na verdade. Mas, pensando nessa questão mesmo, de vocês não serem tão radicais assim, eu trago essa explicação pra vocês. Que não é necessário você abrir mão dos produtos que você tem agora. E quando se começa a transição, começa-se também a pensar nos finalizadores. O que é que eu devo comprar? Primeiro ponto que você deve é ter um pouco mais de paciência e esperar um determinado crescimento pra você poder começar a usar os finalizadores. Porque, veja bem, quando você ainda não tem muita noção, se você não lembra da sua curvatura, né, de como era o seu cabelo antes de você fazer os procedimentos químicos, você vai ter uma certa dificuldade pra comprar os produtos. Se você lembra, né, se você tem registro de como o seu cabelo era, de como era o cacho dele, se você consegue já fazer uma análise ali da curvatura, e se você tem essa dificuldade, pode falar comigo lá no Instagram, que vai ser um prazer te ajudar. Vou deixar passando aqui na tela, você me manda um direct aí, eu vou te ajudar a descobrir a tua curvatura. Se você tem foto de antes de alisar o seu cabelo. E aí, se você não lembra, é importante você esperar uns 5 meses, eu acredito que a partir do 5º mês da transição capilar, você já consiga ter uma noção, mais ou menos, de como vai ser o seu cabelo, né. Se ele é ondulado, cacheado ou crespo, você já vai ter essa noção. E aí, a partir desse 5º mês, você já vai começar a poder, né, testar finalizações e finalizadores diferentes e ver como o seu cabelo vai reagindo a esses produtos. É claro que eu tô falando isso pra uma pessoa que vai demorar um pouco mais pra fazer o Big Shop, né. Tem pessoas que raspam no 1º mês, no 2º, no 3º mês de transição capilar. Mas há outras pessoas, e é por isso que eu tô falando dessa forma a longo prazo, se você pretende realmente passar mais tempo até o seu Big Shop, meses ou até anos, pra poder tirar a parte lisa. É importante que você espere esse tempo até que você consiga ver, mais ou menos, qual é a estrutura do fio. E aí, com isso, você vai conseguir utilizar finalizadores diferentes. Com base nisso, você vai comprar, seja finalizadores pra cabelos ondulados, seja pra cabelos cacheados ou crespos. Hoje em dia, é muito fácil você comprar um finalizador. Primeiro porque a marca faz questão de descrever, né, na embalagem, pra qual tipo de cabelo esse produto, esse finalizador, ele é indicado. E além disso, a maioria delas, hoje em dia, coloca a tabelinha de curvatura, que fica no verso da embalagem, na maioria dos produtos. Eu peguei esse aqui, ó, da Sala Online, pra exemplificar pra vocês. Vejam que a tabela, ela tá aqui no verso. Esse é o finalizador indicado pra cabelos ondulados, tá? Ondulados e cacheados. E aqui, no verso, ele mostra a curvatura. Então, se baseando nessa tabela, é claro que não é uma verdade absoluta. Você pode olhar aqui e não se identificar com nenhuma curvatura. Mas, de alguma forma, você vai conseguir se situar, mais ou menos, de como você vai escolher o seu finalizador. Mas vejam já nesse finalizador aqui da Soul Power. Tá vendo que já tem as curvaturas aqui. Pra que vocês possam identificar também. Então, não há muita dificuldade hoje em dia. Há muita informação, tanto aqui na internet, as marcas estão investindo nessa questão de trazer mais acessibilidade. Até mesmo pra quem não tem acesso à internet. Ah, eu não assisto, eu não consigo conversar com um influenciador que possa me ajudar. Uma pessoa que trabalhe com cabelos cacheados, que possa me dar essa orientação. Mas os produtos, né, se eu for ler a embalagem, se eu for ter alguém que me ajuda, eu sei que tem muitas pessoas que não sabem ler. Mas, ah, tem uma pessoa no mercado que vai me ajudar. Ah, por favor, olha aqui pra mim. Esse produto, ele é indicado. Eu sei, gente, que nem todo mundo é bom, assim, pra ajudar. Mas eu sei que também existe muita gente boa. Então, há muitas informações. É muito acessível hoje em dia. E é justamente esse excesso de informações boas que nos ajudam a conhecer um pouco mais do nosso cabelo e do que ele realmente gosta, testando produtos diferentes. E aí, a outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é que vocês investam em produtos de nutrição. Quando seus produtos antigos acabarem, né, se você não tem muita coisa de nutrição, se você comprasse muito no geral, comprava muito no geral, assim, ah, esse produto aqui é hidratante, essa máscara aqui é uma máscara hidratante, comece a comprar mais produtos de nutrição. Por quê? Quando você tá em transição capilar, seu cabelo natural vai crescendo e aí você tá com texturas diferentes. Um cabelo alisado, né, um cabelo ali que não reage muito ao que você faz. Um cabelo que está nascendo, e dependendo de como você está cuidando, crescendo saudável ou não, entre esse cabelo natural e esse cabelo alisado, você vai se deparar com o Scab Ré, que é um ressecamento maior no fio. E é muito perceptível isso, você consegue ver claramente. Eu vou tentar compartilhar com vocês algumas fotos de como o cabelo, em transição capilar, fica com o Scab Ré. E é por isso que há essa dificuldade na transição. Muitas meninas se desanimam, porque realmente é difícil de definir. E até mesmo depois que você tira toda a parte lisa, há realmente uma dificuldade daquele cabelo definir bem, daquele cabelo ficar com aspecto macio, sedoso, brilhoso. Então, os produtos de nutrição nessa fase vão ajudar demais. Os tratamentos de nutrição, uma equitação reversa, é um processo simples, prático e muito eficiente para Scab Ré. A acidificação também vai ajudar muito. Ajuda tanto na porosidade, quanto no Scab Ré. E isso vai fazer com que seu cabelo tenha essas cutículas mais seladas, com menos volume, e com mais brilho e maciez. Então, durante a transição capilar, você vai conhecendo esses procedimentos, o que você vai fazer, o que você vai incluir na sua rotina capilar. Aqui no canal já tem dois vídeos muito legais que vão te ajudar nesse processo de conhecimento durante a tua transição capilar. Primeiro, a importância da nutrição para cabelos com curvatura. Eu indico que você assista esse vídeo para você entender como é que a nutrição age no nosso cabelo, por que essa reposição lipídica, essa reposição dos óleos e das manteigas são tão importantes para os fios, né? Por que que os fios precisam tanto disso? Esse vídeo vai estar aqui na descrição, linkado para você assistir depois desse. E também um vídeo com quatro indicações de máscaras incríveis de nutrição. Máscaras de tratamento com alta performance, de manutenção e também para você utilizar no dia a dia. Então, eu indico que você assiste esse vídeo. Vai estar aqui na descrição que essas máscaras eu continuo indicando até hoje. Elas são maravilhosas e com custo-benefício excelente. Claro que a nutrição, ela não deve ficar apenas nessa etapa de tratamento. Você pode incluir também shampoos que sejam nutritivos. Os finalizadores, quando você for finalmente utilizá-los. E os óleos, sejam eles vegetais, para os tratamentos, ou até mesmo para a finalização. Os óleos sinalizadores são excelentes. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Esses óleos aqui, por exemplo, são óleos de tratamento. Eles servem para fazer uma equitação, para colocar na máscara, na hora que você vai tratar, para potencializar os efeitos da máscara. E o interessante, inclusive, desse aqui, da Griffith, um óleo multifuncional, é que ele é indicado para um crescimento avançado, fortalecimento dos fios. Então, uma linha como essa, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, no próximo ponto, mas é muito interessante você ter uma linha de crescimento durante a transição capilar. E aí, como eu falei, esses óleos aqui, eles servem para potencializar os seus tratamentos. Seja fazendo uma equitação, seja misturando na máscara. E esses outros dois aqui, eles são óleos de finalização. Vejam, são da mesma marca, ambos são da Avon, e eles servem para passar antes de aplicar o creme para pentear, para deixar, até mesmo, quando você já estiver finalizando o seu cabelo em transição, isso dá uma ajuda na hora de reduzir esse efeito do scab ré, porque vai dar uma lubrificada no fio que está com o scab, e quando você passar o creme, ele vai definir com mais facilidade. Então, é legal ter óleos assim, é importante também lembrar para vocês que eles são siliconados, tá? Então, quem estiver em transição e quiser fazer a técnica de no-pull, por exemplo, não vai poder utilizar óleos com silicone, mas os silicone, eles não fazem mal para o cabelo, é importante que vocês saibam isso também. E como eu falei para vocês, é importante nessa fase utilizar produtos que tenham essa proposta de crescimento e de fortalecimento capilar, porque isso vai te ajudar durante essa fase. É claro que é uma coisa que é muito de dentro para fora, que já vou mostrar para vocês também, não são só os produtos que você vai utilizar na sua rotina capilar, mas também a sua rotina, sua alimentação, o quanto você ingere de água, que isso é muito importante, não só para os nossos cabelos, mas para a pele, para as unhas e tudo mais que a gente quer que crê. Então, os tônicos vão te ajudar muito nessa fase e também as máscaras, xampus e condicionadores que são indicados, né, que tem ativos que vão proporcionar fortalecimento capilar. Isso porque o seu cabelo vai crescer mais forte e isso vai te ajudar também no seu processo. Não cresce de forma mágica como a gente escuta por aí. Não é isso, essa mágica não existe. Essa questão do crescimento é muito mais genético. Cada cabelo, ele cresce em tempo diferente. Nenhum cabelo é igual, nenhuma pessoa é igual. Então, não adianta você se comparar, poxa, mas o cabelo de fulano na transição cresceu tão rápido e o meu não. Cada pessoa é única, é muito importante que você lembre disso, mas essas linhas de fortalecimento vão te ajudar. O xampu e o condicionador acabaram, mas eu ainda tenho a máscara e o tônico. O tônico foi, assim, um dos melhores que eu já utilizei e fiquei triste porque eu viajei, ele caiu na bolsa e eu ainda tenho um pouco dele e ele é muito bom. Outra coisa que eu gostei é que é uma marca muito acessível, o preço, assim, custo-benefício excelente. Então, eu acredito que vale a pena. Eu recebi relatos bons dessa marca e por isso que eu também não deixei de indicar pra vocês porque a minha experiência foi muito boa. Então, pra quem está em transição capilar, é uma linha que vale a pena. Tem ativos como queratina, colágeno, extratos vegetais, depantenol e também um combo de complexos de vitaminas e nanominerais. Vitamina A, C e E, cálcio, magnésio, ferro, zinco e cobre. Então, assim, é uma linha realmente muito potente com muitos ativos bons que vão ajudar seu cabelo durante essa fase da transição capilar. O tônico, ele também é rico em biotina, extratos vegetais e creatina. Auxilia na reposição de queratina que é fundamental pra dar força, brilho e maciez aos fios. Então, daí vocês já tiram o quanto que é bom e eu posso comprovar que não é só proposta, na verdade, e age muito bem no cabelo. E aí, recentemente, eu recebi também essa linha da Grivos que é um lançamento Volto CBA. Ela é enriquecida com broto de bambu e óleo de canabinoide 100% vegetal. Eles prometem crescimento avançado com fios 10 vezes mais saudáveis e restaurados. Eu estou usando essa linha porque eu prometi pra vocês que iria utilizar até o final pra contar os resultados, pra falar pra vocês se de fato trouxe realmente um crescimento bom e fortaleceu os meus fios. Então, eu tenho cupom de desconto, inclusive, minhas seguidoras da transição capilar que estão no Projeto Rapunzel eu tenho cupom de desconto, 5% de desconto nesse kit aqui se vocês quiserem adquirir e ele vem junto com óleo e eu vou mostrar pra vocês. Tem o óleo de tratamento além do shampoo e do creme multifuncional que serve como condicionador coaxe e creme pra pentear. A máscara que potencializa ainda mais tudo isso e o tônico. E caso vocês tenham interesse de adquirir essa linha eu vou deixar aqui na descrição o link da loja com esse kit aqui e também o cupom pra vocês utilizarem. E como eu falei pra vocês, os tônicos vão ajudar demais nessa fase. Eu tenho alguns aqui que vocês já conhecem eu já falei desses dois então olha só esse aqui da Salon Line virou a minha paixão porque gente vou mostrar uma coisa pra vocês eu não tinha baby hair e eu tinha uma mecha aqui que era muito estranha eu não conseguia definir ela por nada foi o que eu fiz um dia de surto eu peguei e cortei ficou só um pouquinho aqui foi na época que eu recebi tem dois meses que eu recebi esse tônico da Salon Line vocês querem saber já que eu cortei eu vou testar uma coisa pra ver se funciona todas as vezes que eu lavava eu aplicava o tônico e gente nesses dois meses olha só olha o tanto que cresceu gente vocês estão vendo uma franjinha praticamente olha só eu cortei mesmo aqui tirei isso tudo cortei mesmo e cresceu essa quantidade aqui então pra mim funciona eu sei que eu tenho um crescimento bom mas esse tônico aqui ele é ótimo e pra mim ele vale muito a pena e vocês me deram relatos maravilhosos eu tenho esse aqui da Rapunzel também a Rapunzel é uma marca de crescimento e fortalecimento capilar eu acredito que vocês conhecem e os ativos dessa linha são biotina caratina panthenol óleo de rícito extrato de bambu todos os ativos indicados pra crescimento e fortalecimento capilar shampoo e condicionador já acabei máscara também mas o tônico ainda tem aqui eu não uso muito gente porque ele espuma muito desses que eu tenho aqui é o único que eu gosto menos porque ele parece que eu passei shampoo novamente no meu cabelo e não me traz assim eu não gosto muito por último e não menos importante e outra coisa que pode te ajudar muito são as vitaminas vou mostrar pra vocês olha só gente tenho quatro portões de gamiré aqui estou utilizando já tem o que? um mês? mais ou menos? acredito que sim e claro vai ter resenha pra vocês certo? ainda eu vou gravar contar a minha experiência como é que está sendo utilizar essas vitaminas como eu estava falando pra vocês as vitaminas elas ajudam porque vão fortalecer né? vão agir de dentro pra fora vão fortalecer seu corpo vão ajudar na sua imunidade fazendo com que a sua pele fique mais bonita as suas unhas fiquem mais fortes o seu cabelo ele cresça de forma mais forte então por isso que elas são tão importantes por isso que elas ajudam tanto isso porque também ela tem ativos que estão presentes nessas linhas de crescimento como a biotina por exemplo além da biotina tem um complexo de vitaminas vitamina A, D2, E, C, K B5, B6, B12, B9 são essas vitaminas as responsáveis por ajudar a fortalecer os seus cabelos as suas unhas a sua pele como a gente está falando de transição capilar claro vai trazer muitos benefícios pro seu cabelo principalmente assim que eu cortei o meu cabelo eu comecei a usar usei por quase dois meses o complexo capilar da Paris 9R eu não me adaptei muito bem tinha um cheiro muito forte de fermento e à medida que os dias iam passando ia ficando mais forte gente não sei explicar isso pra vocês depois que eu abri o potinho não sei se o clima daqui dela não sei gente só sei que ela começou a ficar com um cheiro muito forte tanto é que era perceptível eu chegava aqui no meu quarto tava aquele cheiro sabe de fermento extremamente forte e não me fazia bem eu não gostava tanto é que quando eu ia tomar eu ficava sabe quando você tem ânsia assim por causa do cheiro forte e aí quando a Gummy Hair me mandou as gominhas eu gostei muito porque eu nunca tinha experimentado dessas gominhas de vitaminas e eu gostei muito porque elas são deliciosas eu queria realmente poder consumir mais que duas por dia porque você só pode consumir duas mas elas são deliciosas de verdade são 21 calorias já é por causa do açucazinho que tem aqui mas são 21 calorias você queima na hora que você tá fazendo ali o seu hit nem vai significar você não vai engordar por causa disso o que realmente vai contar são os benefícios que as vitaminas trarão pro seu corpo e que te ajudarão durante a sua transição capilar o primeiro vídeo que eu fiz de kit aqui foi montando um kit básico pra um cabelo saudável se você quiser pegar algumas dicas de aquele vídeo pode pegar porque elas vão te ajudar sim nesse processo de transição capilar eu vou deixar esse vídeo também linkado aqui na descrição tá bom e qualquer dúvida que você tiver é só falar comigo aqui nos comentários ou no directo do meu instagram que eu vou te ajudar tá bom deixa aqui nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos espero muito que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e até o próximo vídeo um super beijo fiquem com Deus tchau